Salve galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minas.car Sejam todos bem-vindos a nossa comunidade e hoje temos um vídeo bem diferenciado, um vídeo que eu sei que vocês gostam bastante, que é videoclipe de miniaturas, só que esse nós nunca fizemos, esse é um videoclipe de miniaturas diferente. Como assim Leandro? É um vídeo de miniaturas da quais já passaram pelo canal. Já passaram pelo canal? Sim! São miniaturas que eu me desfiz, que troquei por outras, vamos relembrar elas aí, muito bacana, através de fotos, né galera? Então tem miniaturas que foram minhas, teve miniaturas que foram para sorteios, tem miniaturas que não era minha, mas era do meu sogro, que eu trouxe para mostrar para vocês no canal, olha só que legal. Tem miniaturas, é lá do evento que nós fomos também, de caminhões, então tem miniaturas aí, diversas miniaturas que pertenceram a mim, que não pertencem mais, e algumas de eventos aí, e emprestadas também. Então tá bem legal esse vídeo, bem diferenciado, vocês vão se surpreender e matar a saudade aí das nossas miniaturas. Abraço galera, fica com Deus, e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto